GANHEI E FALAR QUE CÊ ERA LENTO AH NÃO VALEU IARA MEU CHINAL SAIU OI GENTE, QUE VAMO QUE VOCÊS JÁ CHEGARAM VAMO? ENTREI O MEU QUART DE BRINQUEDO HOJE ESTÁ ESPETACULAR PODE ENTRAR PESSOAL VEM NELÍCIA O QUE É AQUILO? O QUE É AQUILO? AH, ISSO É UMA BALANÇA AH, EU POSSO ME PESAR? PODE SER, VAI LÁ AH, TAMBÉM QUERO ME PESAR PODE SER TAMBÉM, ESSO ESPERA ELE 22.8 22.8 22.8 TÁ MAGRO 29.8 TÁ MAGRINHO ESS DOIS, HEIN VAI LOSER Agora é VOCÊ 29.A Igual a mim NOSSA, 29.8 A GENTE TEM O MESMO PESO AH, ISSO É NORMAL CLARO QUE NÃO É NORMAL EU SOU MUITO MAIS ALTA DO QUE VOCÊ MAS EU SOU MAIS INTELIGENTE QUERIDA TEU CÉREBRO PEZA VEM DIACO, VOCÊ PODE SENTAR NESSE BANQUINHO AQUI MESSA MESSA SÃO SUAS SÃO SUAS MESSA MESSA E SAIU NO COCÔ SÓ SOBROU ESS 25 CENTÁVOS MESSA 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Porque essa aconteceu uma coisa muito esquisita Ô moleque Eu não te disse pra você ir no caminho da calçada E você foi pelo da praça Eu te disse que é perigoso Pra você atravessar a rua Eu só queria balançar na praça um pouquinho Eu te disse Era pra você fazer o caminho da calçada Não o da praça Eu te falei Não falei? Chapeuzinho vermelho Você também pensou nisso? Nisso o que? Chapeuzinho vermelho? O que vocês estão falando? É, eu também pensei nisso Eu tô com um gorro Tava com uma cestinha E tava levando comidinha pra vovozinha É mesmo Tem tudo a ver Mas você fez o caminho da praça pra variar Não vai dizer que me encontrou o lobo mau Não, eu não encontrei o lobo mau Mas alguém roubou a cesta Ah não Roubaram a cesta com a comida Roubaram E quem roubou? Eu não sei Quem roubou? Eu tava no balanço De costa pra cesta Eu tava no balanço Me balançando Tava me divertindo De repente alguém passou e pegou a cesta Eu não vi quem foi Eu não vi quem foi porque eu não tenho olho na nuca Na hora que eu olhei Não tinha mais a cesta Não tinha mais a cesta Ah, você vai me dizer que é o lobo mau agora que roubou a cesta? Ah, no começo eu também pensei Você pensou que fosse o lobo mau E depois não achou que fosse mais o lobo mau Quem que você acha que foi? Eu acho que foi uma bruxa Porque na hora que no lugar da cesta tinha uma vassoura de bruxa Então, cadê a vassoura? Eu tava segurando a vassoura Aí eu fiquei com medo E larguei ela lá e saí correndo Pra cá Fale a verdade Seja sincero Você não comeu nenhum doce Não, eu não comi Eu jure que eu não comi Não, eu não comi